A Maranhão vem, 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 passa o céu Vem a me valer, eu vou aí, eu vou aí Não tô vendo uma linda posição, eu penso história A Maranhão, não dá, não dá, não dá Que o sonho acordou, a ilha da magia Que coisa linda, que coisa linda 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 Que coisa linda Viola Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda, que coisa linda 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 Que coisa linda, que coisa linda 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 O sonho, amor, sonho, amor, amor e energia E o velho de tanto assalhar E o sol, a beleza do lugar E o sol, o amor e o mar, e o mar, e o mar E o amor, e a sátia no lugar Com o mundo e a mão O homem, o amor, o amor, a liberdade Cintura É, chora, viola, peça, vela e muita história Lenta, peça e chão, eu quero morrer Ataca, só me calar, não dá meu amor É a razão, o bem do ré e do mal É caramba, tem um dia que se soa Mas, menina, emoção Chora, solta a tua perda, emoção E não vai te dar, assim, vai, sim Na terra, na terra, na terra, na terra Eu quero ver, bicho, vai acertar Só vocês, só vocês Viva, viva Vai, chão, o resto, pra cima deles Joga em cima Vai, chão